CERVEJA CORAL Só conhece o seu valor Quem dá a cerveja tomar Cerveja coral Que nos alimenta Que bem que faz Cerveja coral Bebida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Bebida excelente De noite e dia Cerveja coral Bebe toda a gente Com prazer e alegria Cerveja coral Que nos alimenta Que bem que faz Cerveja coral Bebida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Cerveja coral Bebida excelente De noite e dia Cerveja coral Pede toda a gente Cerveja coral Quem der um dia Quem der um dia uma festa Para não ter mais inimigo Só uma coisa lhe resta É dar coral É dar coral aos amigos De vida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Cerveja coral Bebida excelente Bebida excelente De noite e dia Cerveja coral Bebida toda a gente Bebida toda a gente Com prazer e alegria Cerveja coral Que nos alimenta Que nos alimenta Que bem que faz Cerveja coral Que nos alimenta Bebida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Bebida excelente De noite e dia Cerveja coral Cerveja coral Bebida toda a gente Com prazer e alegria Cerveja coral